Fala galera, hoje eu vou mostrar para vocês uma novidade da Taramps, o Smart 3. O modelo conta com capacidade de amplificação de 3.000 watts RMS a 12,6 volts e traz muitas novidades. A principal é o sistema exclusivo e patenteado pela Taramps, o Power Control, transformando o Smart 3 em um amplificador multi-impedância, casando perfeitamente com alto-falantes que tenham a sua ligação final com qualquer valor de 1 a 2 ohms. Isso possibilita maior praticidade ao usuário, que pode aumentar o número de alto-falantes sem precisar trocar o módulo amplificador. Além disso, garante maior eficiência de sistemas que tenham o valor de impedância quebrado, onde temos exemplo no uso de 3 alto-falantes e também no de alto-falantes de 6 ohms, onde a perda de energia no sistema, quando a impedância fica acima a do módulo. O modelo ainda conta com Smart LEDs, que ficam no próprio logotipo da Taramps, apresentando um visual muito interessante ao produto. Ele é um VU-meter que indica o nível de saída de acordo com a música e também as proteções do amplificador. Os LEDs de funcionamento, proteção e clipe ainda podem ser visualizados da maneira tradicional no motor de LEDs Taramps, que acompanha o produto e é facilmente instalado em qualquer local do veículo. O lançamento ainda possui outras novidades como Entrada RCA, dupla saída e entrada, dispensando o uso de cabos Y, Conector de alimentação para cabos de até 50mm² para maior rendimento, Proteções com reinício automático do amplificador após algum evento de proteção, Possui inicialização do áudio em rampa, que é o aumento gradual do volume após o amplificador ser ligado. O Smart 3 possui a mesma carcaça em alumínio da linha MD, que conta com ótima dissipação de calor, e ainda conta com ventoinhas integradas e funcionamento inteligente, que garantem o ótimo desempenho do amplificador ao ser utilizado por várias horas. Na parte de ajustes, possui controles variáveis de ganho, cortes HPF e LPF, reforços de graves de até 10 decibéis e escolhas da frequência de reforço. Veja suas especificações técnicas, onde podemos destacar a sua resposta de frequência de 10 a 10.000 Hz e consumo musical de 150 amperes. Com essas características, o modelo serve perfeitamente para ser utilizado com diversos tipos de alto-falantes como subwoofers, woofers, mid-bass e até alguns tipos de drivers. Para seu total rendimento, recomenda-se 150 amperes ou mais de baterias no sistema, cabos de alimentação de no mínimo 21 mm e cabos de alto-falantes de 6 mm. Para mais informações, acesse nosso site, somautomotivobr.com.br Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Até o próximo vídeo, galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho